Você acha que ter bom humor está virando subversivo? Cara, você está falando, por que não tem ninguém tão bom hoje? Se você tolhe até a arte, até o senso de humor, e o humor em toda medida, como a arte também é ofensivo a algo ou alguém, você vai deixar uma sociedade sem arte e sem humor e uma sociedade de pequenos monstros adormecidos em cada psique, porque todo mundo tem essa maldade humana incrustada. Uma coisa é você reconhecê-la e percebê-la no outro e tentar melhorar a vida do outro. Outra coisa, que é a indústria do politicamente correto, é você perceber essa maldade e pelo ressentimento, pela instrumentalização da maldade da linguagem, do humor, por exemplo, você atacar e querer anular e massacrar o outro. Aí o politicamente correto faz uma subversão da questão do pecado original e faz com que você seja o demônio que vai anular a maldade do outro para esconder a sua. Você se coloca no lugar de vítima para poder massacrar o outro. E isso no humor, é claro, qualquer piada, gente, qualquer senso de humor, a vida sabe disso melhor que eu, é ofensiva a algo ou alguém. Uma pessoa, uma deficiência cognitiva, uma limitação física. E a ideia é fazer com que as pessoas se ofendam por tudo. Eu falei que o Adrisa era cabissudo, era bilirinho pequeno, baixotinho, etc. Se eu falar isso, tudo bem. Se você fala isso de uma pessoa que é negra, de uma pessoa que é mulher, que é gay, ó, preconceito total. Essa mútua percepção da precariedade física, metafísica, ideológica, da psique humana, é o que nos torna irmãos. Se você consegue rir da sua desgraça e da desgraça alheia, essa é a maravilha do humor. Você se dá as mãos e fala, como a gente é imbecil, como a gente é limitado, e como a gente pode tentar sair disso, inclusive pela percepção disso, que é o senso de humor. E o politicamente correto elimina o senso de humor. Elimina.